Obviamente, não se pode obrigar a ele a prestar o serviço, ou se ele entra no curso e tampa os ouvidos, não se pode destampar os ouvidos dele. Mas, naquele determinado horário, não vemos problema nenhum em aplicar, por analogia, qualquer um desses dispositivos. E eu peço licença, até por uma questão de tempo, porque as perguntas sejam feitas, ao doutor Fábio, para encerrar essa palestra, novamente, agradecendo o convite, do IBCCrim, e que, pela primeira vez, me faz numa casa como essa, de defensores públicos, que têm a nossa mesma natureza, já que, como se diz, não sei aonde, liberdade é a eterna coragem de resistir. Por isso que nós estamos aqui. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto